Assim começa o sorumbo E se oi um grito como unilhada, você se usa Dá uma fornita com os velhos, sai aonde é rimar as luças Feito de que usei cupim, puxando a tiro da sala Fiz um bom igual àquele, grampino nenhum igual Santo ajuda a tradição da chucra, raça baguaba Pare-re-re-pau-a-pique e xafura-ra-de-pau E nesse senhor, o grito como unilhada, você se usa Dá uma fornita com os velhos, sai aonde é rimar as luças E assim torcer de queixo se vasqueia um contrapaço Desses que torram a badana numa tarde de mormaço E o chinário do se gruda igual pipino no varaço Vão empurrando a paleta e recolando o espinhaço E nesse senhor, o grito como unilhada, você se usa Dá uma fornita com os velhos, sai aonde é rimar as luças E quando o sonho da lua vem me bombear neste rancho Na cordona duas balas com a barreira eu remanjo Raio deserto e panqueando